Fala, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal. Olha, estamos aqui no Playball, porque vai ter conteúdo de futebol. E é aquele desafio clássico que vocês gostam, mas é diferenciado. Desafio do travessão com os meninos do rugby. Estão preparados? Ah, tem que dar. Eu não tinha preparado já. Bom, os meninos estão confiantes. Vamos ver então como vai ser o desempenho deles. Mas assim, gente, é um desafio diferenciado. A gente tem seis bolas no total. Elas estão colocadas ali, lado a lado. E aí a gente tem uma bola de futebol normal, que vale um ponto. A gente tem a bola de futsal, dois pontos. A bola de basquete também vale dois pontos. A bola de futebol americano, três pontos. A bola de leite, cinco pontos. E aí a gente tem a bola de tênis, que vale quatro pontos. E aí, rapaziada? Vocês acham que vocês vão fazer quanto aí de pontuação? Se a gente fizer um, tá de bom tamanho. Tem que ter confiante, tem que ter confiante. Vamos fazer dois. Eu confio no time aí, eu acho que vocês vão amassar. Tem alguém aqui que se destaca, que aí vocês acham que é um pouquinho melhor? O Pete, que é o jogador de futebol natal. Olha o Pete dele. Olha lá, olha lá, chuteira do homem. Pelo amor de Deus. E a passada de jogador? Então vamos ver, bora pro desafio então, que eu quero ver quem é bom mesmo de bola aí. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Foi bem. Me surpreendeu essa batida. Tá faltando força, meu jogador. Gol Messi, Pete. Gol Messi. Não, não. Obrigado. O Messi ensinou. Valeu, valeu, valeu. Nt, Nt. Essa vai, hein. Eu diria que eu estou preocupada agora, porque eles falaram que ele é melhor que o próximo. Vilão, fala aí, tá preparado? Eu acho que eu chego aqui pra representar agora. É isso aí, né? Vamos pra cima aí, pelo menos aquele dois pontos garantir. Dois pontos? Tá garantindo dois pontos. Quero ver agora, porque... Você é modelo? É, não, é a resenha dos caras aí, tá ligado. Bora lá, bora lá. Bora, Bionze, coisão. Vamos. Vamos. Uh, valeu, valeu. Foi bem. Ó, valeu, força tem, força tem, hein. Obrigado. Obrigado. Você se atrapalhou, velho. Ô, louco, é o outro. É o travessão de baixo. Valeu, obrigado. Uh, valeu. Tá na média. Não foi dessa vez que você acha que aconteceu? Ah, a veta atrapalhou aí e tal. A pressão da torcida acabou. Vai correr atrás do prejuízo aí. Vamos correr atrás. Vamos meter mais. Beleza. Quem que é o próximo aí? Bora, Ratão. Esse aqui tá com cara... Eu jogava bola quando era melhor, né? Agora cresci e tá uma desgraça. Mas, mano, vamos pra cima. Capitão do time dentro de jogo, eu tenho que representar aqui no foot. Em relação aos pontos, você acha que você vai fazer tipo um, dois? Algum ponto você faz? Ó, como a média tá zero, eu acho que dois tá bom. Dois pontos. Dois pontos tá bom ali, tá na média. Bora lá. Vamos lá, no seu tempo aí. Bora, Ratão. Meu mano... Petrone. Meu Deus. É jeito. É jeito. Nossa. Foi. Ele é o que tá chegando mais perto. Tá mandando bem. Mas ainda não fez nenhum gol. Bora, Capitão. Tá quase representando. Meu Deus. Essa vai, Ratão. Eu confio. Eu confio, Ratão. Com aí, com aí. Valeu, valeu. Ó, eu fui que cheguei mais perto, tá ligado? Eu acho que aquela outra que voltou, bateu, valia dois pontos. Porque foi metade, né? Foi metade da de quatro. Muito papo desses caras aí, ó. Clima tenso entre os brothers. É o haiku agora. Cheguei pra representar, né, família? Esse time aí tá paia. Chegou o cartão. Vou meter pelo menos uns quatro pra casa, hein? Tavam querendo dois, mas eu vou meter quatro. Ô, louco. Então, esse veio confiante, quatro pontos. Quero ver então. Quero ver então. Ô, ô. Silêncio, que a média tá zero, tá? Eu cheguei pra aumentar a média, beleza? Pode ir. Quero ver, hein? Quatro pontos. Se não fizer, quatro pontos. Não, não dá pra homem. Isso aí pra aumentar a média, beleza? Olho no lance. Valeu, valeu, valeu. É caixa. Nossa. Meu Deus do céu. Soldado, pô. É caixa. Essa aqui vai quanto? Quatro. Quatro. Então foi nessa que eu falei que eu ia meter. Então vai, então vai. Acredito. Manda bala, meu campeão. Tá de sacanagem. Não chegou nem perto. Que isso, mano? Não deu não, mano. Sim, mano. Tá tendo aqui, ó. Na minha mente. Fala muito. Fala muito. Dá noite. A gente só fala. Agora a gente tá aqui com o Sonny. Seu time, você viu que ninguém, ninguém acertou nada até agora. Galera, ela só falou. Mas aí, na bola, ó. Ninguém, ninguém acertou no travessão. Ó, você acha que alguma dessas bolas você vai acertar? Ah, eu acho que essa indústria aqui vai ser pra acertar. Vamos lá que eu quero ver se você vai acertar mesmo. Ele... É craque, é craque. Ele veio. Fica pra aplausos. Valeu. Tá faltando força, hein, Leizinho. Vai. Ah. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. O importante é acertar, acertou uma bola, ele que veio até, ó. O único que foi descalço. Quem é o próximo agora? O Mr. Olympia. Mas você já foi, não foi? É gêmeo? Nossa. Mas você é o... Cozi. O Cozi. E o teu irmão é o... O Haku, né? É o Haku. O Haku. Que isso? É o Haku. O Haku e o Cozi. Ó, teu irmão falou, falou. Mas falou, acertou nada. Você também é do tipo que fala, 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 não vai acertar nenhuma ou você é mais quietinho? Eu sou do tipo, fala pouco e muito faz. Então, vamos lá, né? Tem jeito. Pra cima. Tem alguma média aí? Você acha que vai acertar um, dois pontinhos, três, quatro? O sonho é acertar tudo, né? Mas, infelizmente, não vivemos de sonho. Então, o que vier aí, a gente aceita. É isso. Pelo menos, ó. De todo mundo que foi, até agora a gente só teve um ponto. Então, você vai estar muito bem. É isso. Bora lá, hein? Pra vocês, hein? Pra vocês, hein? Vamos. Vai, meu bombeito! Vamos, Kial. Tchau, Kial. Pumba. Ah, tá legal. Tá igual, pô. Tá paia, tá paia. É caixa. Na cruz. Valeu. Que atrás fosse ali. Bora vai, hein? Respirou. Vai dar uma bola pra fora. Praticante. Uh! Ah! Só. Nossa! Que isso, tá mais pra baixo, pô. Tá, vai, ó. Valeu, tá mais pra baixo. Valeu, tá mais pra baixo. Valeu, tá mais pra baixo. Bora, ô tô. Vai, ô tô. Vai, ô tô. Vai, ô tô. Acho que o primeiro dia de jogo ali, né, dá aquele nervosismo assim. As coisas não saíram como planejado aí, né? Mas senti um pouco da pressão da torcida ali, né? Elevou muito, elevou muito o ego aqui. Aí não deu, né? Infelizmente, acontece. Meu Deus! Acabou e foi um ponto total. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. A gente não joga futebol. Rapaziada, esse time aqui, ó. Fraco. Um ponto, o time todo. Eu vou ver se eu consigo ajudar. Entendeu? Vou representar aqui e aumentar essa média aí. Bora! Bora! Uh! Valeu, valeu. Eu tenho força. Ai, é muito pesado. Uh! Quase que ela desce, mano. Eu tenho que chutar pra lá. Eu só tô chutando. Oh! Ah! 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 Quase. Valeu, valeu. O negócio é sem flancetora mesmo, porque jogar não tá comigo. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeozão. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o likezão, compartilha muito. Ativa as notificações também pra você ficar por dentro de tudo. E bora! Segue o fluxo! Tchau!